E fala galera, eu sou o Dash e bora lá para mais um vídeo aqui sensacional para vocês E hoje trazendo aí galera o Steve Jarvis que já está aqui na Pink Sailor Já está tendo aí a pré-venda aqui e eu vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês Vamos aproveitar porque é um projeto aí top demais que vai dar lua galera E já está aqui auditado, eu vou deixar todos os links aí na descrição para vocês E bora conhecer aqui um pouco desse danado, ok galera? Então a gente está aqui no site oficial, ok? Onde já de cara nós já temos aqui acesso a pré-venda Clicou, ele já vai direto para cá, mas eu já vou deixar o link aí direto da Pink Sailor Para vocês virem direto para cá, para a gente estar conhecendo aqui um pouco mais, ok? Tem o White Paper que é importantíssimo para vocês clicarem e vir aqui direto Para a gente ter acesso aqui a todo o papel branco, né? Todo o White Paper, né? Fique com fome, fique tolo, sabe? Jarvis tinha tudo a ver com mantê-lo real Ficar com fome de conhecimento e não ter medo de parecer um pouco tolo no processo Essa é a vibração que estamos trazendo com este meme coin Algo que pode parecer um pouco lá fora no início, mas com firme Ele vai ser iluminado em solana Então você vai perder e acabar se sentindo como um noob total Ou você vai montar esta onda para a lua com a gente Então, aqui tem os tokens no mix, né? Aqui tem o supply total, a quantidade Tem a distribuição, a liquidity, 60% O pre-sale, 30% E a sex, 10% O roteiro, o roadmap aí do projeto, o que prometemos? Bem, o único roteiro que temos é uma explosão em solana Sério! Estamos falando aí de milhares de doletas investidas em marketing Que farão do nosso meme, a conversa aí da cidade nas próximas semanas Tem um contrato, você já consegue aqui ter acesso ao contrato, né? Com todos os detalhes Segurança, safou por consulta e auditoria Que está ainda da meta aqui, mas já está aqui auditado aqui na Pincelho Já está aparecendo aqui pela consulta, né? Top demais, ó Safou e todos os detalhezinhos Voltando, nós temos aqui também a pré-venda, né? Que vai aparecer aqui os detalhes na Pincelho O social, todas as redes que eu ainda vou mostrar aqui nesse vídeo E contato aqui, tem um e-mail também Caso vocês queiram entrar aí em contato Aí também para parcerias e propostas de marketing Tem aqui para entrar em contato aí com o Gerbs Que está top demais Então, aqui galera Olha só isso daqui Max confirmada após lançamento, né? Essa grandiosa exchange aí Safou e auditoria LP queimado, né? O Burden, olha só isso aí Que bacana, que top O contrato renunciado, né? 300k mais orçamento de marketing Sem fichas de equipe Sem venda privada CMC CGI já pago Anúncios de bando de cripto 24% Chelling interno Hype mundial 500 vezes o potencial Dexos Dexview Dexscreen Yavidex Asia Marketing E Sol Training Hashtag 1 Galera, olha só aqui O youtuber famoso, né? Para trazer aí os vídeos Também aqui já fazendo par E tem aqui os detalhes, né? Galera O soft cap de 50 sol E o tempo de bloqueio de liquidez É o Burden Após a edição de liquidez Olha só isso daqui Tem um Burden, galera Vai ser após a edição de liquidez Esse é o tempo do bloqueio Que é show demais É top demais Isso daí, né? Galera Para vocês adquirirem Lembrem que a pré-eventa termina aqui Daqui a quase 3 dias Então vamos aproveitar Porque tem um soft cap aí De 50 sol Já está em mais de 25 Aí Conecta a carteira Você vai usar aí A sua preferência, né? Tem aqui A Pantone, né? A Sol Flare A própria Metamask também tem Mas a Pantone também Que é bem conhecida aí Adicionou Você vai precisar ter sol, né? Sol aí na sua carteira Para colocar a quantidade Que você deseja Conectou Segue aqueles passos básicos Que a gente já conhece Assim que terminar a pré-venda Você volta E vai ter um botão aqui De decline Para você clamar os tokens E aí É só correr Para o abraço Ok, galera? Então show Top demais Então em breve Já deixo para vocês aí O Telegram deles Já quase 2 mil membros Fazendo parte Entra, participe aqui Lá tem todas as novidades E atualizações Tem aqui o Jeb News também Fase 700 E tem aqui o Twitter Já vamos Seguindo aqui Quase mil aí Seguidores já Com tudo aqui no Twitter E aqui você vai ficar por dentro Também das novidades E atualizações Ok, galera? Então Videoou e foi esse Espero que vocês Tenham gostado Deixem aquele like Que ajuda demais Compartilhem Em breve Mais vídeos aqui Para vocês Valeu Falou, galera